O véu mostra o momento em que o menino brinca perto das jaulas. Pai do garoto incentivando uma brincadeira perigosa com o leão. O que é que o menino brinca? Dá patinha. Só nas duas. Tá bem solto. É que eu tô comendo de leão. A CIDADE NO BRASIL As imagens contradizem o depoimento do pai do menino. De que não tinha visto o filho na área proibida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL